Olá pessoas, olá todo mundo, sou eu, Leitronix TV, Marahop Studios, e eu vim avisar que vai demorar um pouquinho para sair a terceira temporada de adão dos Leitronix, eu tive uns problemas com a produção e sim vai demorar um pouquinho, mas não se preocupe, para esperar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando estava esperando para a temporada 2, para fazer a temporada 2, a gente tem uns pegando da lanchonete lá, parada, se eu não me engano é fazer algumas coisas, porque vai demorar sim um pouquinho, vai demorar, também eu acho que vai demorar ainda mais para o Leitronix do filme, é porque eu estou tendo problemas com a escola, é doente, sendo chamada, monte de prova, um monte de coisa está acontecendo, mas isso é uma história para depois, eu estava dizendo, nós não queremos voltar, isso é só eu nos explicando também, e nós temos que falar que vai demorar, que eu também estou doente, mas não é nada demais não, por isso eu também apostar, mas eu também apostar teorias, e hoje eu vou falar da sinopse, já confirmado, das desventuras barraventuras do Leitronix, das desventuras barraventuras do Leitronix, desse é a temporada, ou como eu gosto de chamar, Leitronix Projeto R.A, você vai descobrir porquê, de acordo com o numerix 4 de chapéu, a temporada vai ser assim, Leitronix estava de boa, ah lembra, antes de começar, é, isso vai ter spoilers, tá, se você não quiser, para o vídeo agora, e sai, e deixa o like também, para o vídeo ou baixa o volume, quando, quando aparecer o sinal de aviso, você pode voltar o volume, tá, se você não quiser ouvir spoilers, mas ainda quer continuar vendo o vídeo, ou sabe, sei lá, bom, como eu estava dizendo, vai ser assim, ó, os Leitronix, estava vendo a vida boa, na verdade não, na verdade, e não é bem assim, na verdade, R.A. Leitronix, R.A., que você ou você acha, sabe que são bons amigos, sempre estão nos episódios, tá, quase todos nós, são convocados por R.A. II, que é o irmão do R lá, o comandante de Leitronix, para ir numa missão secreta, em que eles descobrirem uma força marina e está presa a destruir Leitronix, e que o único jeito de salvar o mundo deles é, eles ainda numa aventura secreta, numa ilha perdida, ninguém sabe a localização, que tipo, ninguém sabe, se ela está no céu, se ela está, sei lá, onde, está no vulcão, sei lá, e aí eles, só que aí, ele descobre mais coisas sobre essa ilha do R.A. II, e com a ajuda do W, eles descobrem que só, que essa ilha não é o que parece, tipo, não sei explicar bem, então, eles, então, depois de descobrir as coisas lá, eles descobrem o poder de criaturas místicas, que, na verdade, de animais místicos, que, que, que foram descobertas nessa ilha, que eram de uma ilhação antiga, e eles pegam seus DNAs de rochas, e descobrem lá, tudo lá, e o W, ele faz a máquina, para o projeto, que ele denomina de R.A., porque alguns outros, porque os outros soldados da Força Armada de Leitronix, não são pares para um experimento desse. Então, R.A. são selecionados para a coisa, ele explica direitinho o que é, e aí eles dizem que lá, lá, aquela ilha é um sagrado, algo do tipo, por alguns motivos, sei lá, que eu já estou planejando, não, só aquela, só aquela espécie consegue ver, tipo, sabe, encontrar a ilha, é tipo, que, é que nem aquele coisa do Peter Pan, que só as crianças podem ver a terra do Nuka, então, só os bichos dessa ilha podem ver essa ilha, dessa ilha, essa ilha é muito, muito, mega, ultra, power, gigante, então, a máquina vai ter só mais esses bichos, e vocês vão ver o que é depois. Se eu não me engano, eu acho, eu acho que pode até ter uma aparição dos Hobbits, sei lá, o Bebop, né, ou sei lá, Bionicle, pode ser, mas não está 100% confirmada a aparição deles. Também falando que as chances do Numerix aparecer, é grande também a chance. Os Cyberbots podem aparecer? Isso aí eu estou em dúvida, a gente, eu vou ver se os Cyberbots aparecerem aí depois, mas vai ser em outra história, tá, vai ser na temporada mesmo, mas eu ainda vou ver como eles podem aparecer. Ok, galera, você pode já aumentar o volume, desculpa pelo spoiler, mas foi por sua causa, e sim, vai demorar um pouquinho pra ser essa temporada, se você achou o conceito interessante, deixe o like, se você quer dar dicas pro episódio quando lançar, deixe nos comentários, um abraço a todos, tchau e fui, e espero que eu melhore logo, tchau. Tchau. Tchau.